Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael, bem-vindo a mais um episódio de Uncharted do X-Fortunes, hoje no capítulo 20, operação de salvamento, vamos tentar salvar... Soli, estás aí? Raios, Soli, responde! Graças a Deus, Nate, onde estás? Estou a ir ter contigo, apanharam a Helena, temos que os impedir. Pois, tenho os meus próprios problemas, os sacanas agarraram-me à saída da igreja. Quase lá, quase lá. Temos que salvar a Helena, que foi capturada pelos bandidos. Obrigado, Nate, também, que quase que eu esqueço do nome da nossa senhora. Oi, eu estou aqui para falar sobre Jesus. Abre a porta, mulher. Estou vendo vocês aí, cochichando, fingindo que não tem ninguém aqui. Tá bom, vamos continuar, comendo. Não, 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 não. Os alcançaram-me à la Sala da Lada de Jesus. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Lá está ele Lá está ele É melhor Lá está ele Muito bem Lá está ele Lá está ele Ele não é capaz de salvar Ele não é capaz de salvar Lá está ele Lá está ele Lá está ele Não vai salvar Calma. Toma. Cadê o outro? Oh, 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 oh. Quem que tá atirando em mim? Ele é de onde aquele tipo? Opa! Ai, 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 ai. Pera ai. Ah, agora aqui. Já. Hum, é esse não. Ah, achei que visei. Fogo! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por que isso? Ah, não. Estás morto. Sim, com certeza. Morrerei. Não, não. Não, não. Não tem medo. Eu te Ei vou estar aqui em mim. Ah, aham. 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 Iam Tennessee. Aham. 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 Certo. Um inimigo. E aí Já era Que nem um passarinho Tem mais outro aí Ele está ali Eu atiro nele Ele está ali Atira nele Atira nele Cadê você? Cadê você? Onde está? Ué, não está aqui não Acho que não é Não 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 Agora é para ir para a direita. Ah, ainda tem gente aqui. Oh, caramba! Agora achei que ele está ali. Ah, ele está ali. Uhul, tchau! Tudo bem. Está morto! Tchau! Cadê o outro? Está aqui. Acabou, Adrien. Oh, caramba! Aproveitem com ele! Isso não vai salvar! Ah! 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 Socorro! Não! Espere! Estás morto! Não me sinto! Cabe! Isso não foi! Abre! Cabe! Tome! Sete! Boa! Estou, faz! Abre! Trinca lá isto! Granada! Granada! Baixem a cabeça! Peguei você para trás! Toma! Isso é por... Tem alguém aqui... Ah! Temos que os impedir, Sally! Eles não sabem com o que estão a lidar! Não sei como, mas aquela estátua destruiu toda esta colónia e também matou os alemães! Uau, uau! Vete lá! Não há tempo! Temos que chegar à igreja! E aonde fica a igreja? Ali? Aqui? E mostra o caminho, Sally! É você que sabe! Eu acho que é aqui, né? Está muito parecido com o igreja! Ah! É aqui mesmo! Uuuu! Uuuu! Raios! Estou em todo lado! Ah não! Socorro! Uuuu! 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 Maldito! Não! Não! Ah! Isso mesmo! Outro! Fogo! Tchau! Melhor ir pra esse lado! Come in! Melhor morrer! Não, não, eu morri, fui burro Ah, como que eu sou burro cara? Fiquei assim de nada Da onde ele ganhou o tiro? Onde já foi? Onde já foi? Ah, é aquele aqui ó Droga, tô perdendo bala, à toa Morre desgraçado Ah não, tem mais outro Agora eu te vou encerro Agora eu te vou encerro Ah, eu sou terror Ah, mas agora eu te ir cariando ali E aí Não, 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 não Ah, não, não Ah, não, não Ah Ah Tudo bem! Ei! Eu tenho um bote! Fogo! Ah! Caralho! Ah! Caralho! Deu um lag! Não! Caralho! Para de dar lag! O que? Tinha mais um? Estás morto! Ah! Fala! Não! Já era! Agora tem que ver o que eu gosto aqui, tem que ver o que tem. Ah! Está ali! Ah! Abre! Recarregando! Opa! Mais uma Dragon Nox aqui? Ah! Cadê o bicho? Estava bem ali! Ah! Desapareceram Segundo o tempo Salve me ajuda Eu estou pereza aqui Vamos Você está desvobrando Você está desvobrando Onde está você se apelha? Onde está você? Cadê você? Okay. Por que você? Aquece! Eu estou Kommtos! Onde está você? Passar! E aí o 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